Vamos amor, nos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Mil ideias, uma história de amor e o assunto é Nós dois, dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Pé na areia, a caipirinha, água de coco, cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Pé na areia, a caipirinha, água de coco, cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Vamos amor, nos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Não, não, não Bora viver, você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada E nada pode ser melhor do que a gente junto Mil ideias, uma história de amor e um assunto é Nós dois, dois amantes namorando na beira da praia Pé na areia, nada pode ser melhor pra gente se amar Pé na areia, a caipirinha, água de coco, cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Pé na areia, caipirinha, água de coco, cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Mas quando o amor chegar, uma boa Me perdoa Me perdoa Que não é bem assim Mas quando o amor chegar, dá um jeito Dá um jeito Vê direito Vê direito E não se esqueça de mim Às vezes fico pensando O que é que eu vou te falar Se você quer saber Deixa isso pra lá Já não importa mais nada Daquilo que eu te disser Se você quer saber Seja o que Deus quiser Meu coração que não pensou duas vezes Antes de se entregar Fica morrendo de medo Com medo de se machucar Meu coração que não pensou um minuto sequer Longe de você Agora vai ter que aceitar E tentar te esquecer Mas quando o amor chegar, numa boa Me perdoa Me perdoa Que não é bem assim Mas quando o amor chegar, dá um jeito Dá um jeito Vê direito Vê direito Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Vamo Gui De jeito moleque Muito obrigado, Salgado Obrigado a vocês Não esqueça de mim